Já que a tranqueira é algo que está fora da época dela, essa falta de estar antenado, de estar atualizado, de ter até a humildade de fazer essa atualização faz com que a pessoa se torne uma pessoa de confusão, uma pessoa que só critica os outros porque não entende a temporada que as outras pessoas estão vivendo. Tem vários níveis de tranqueira, a pessoa ser tranqueira, tem a pessoa que não quer aprender, ela já acha que sabe tudo, então tudo que você vai falar para ela, ela já sabe, tudo, não, isso eu já sei ou isso não vai funcionar. Essa é a tranqueira, essa é triste, o cara já sabe de tudo, mas não faz nada. Não faz nada, ele já sabe de tudo e não faz nada. Ele tem toda a teoria já. E tem a pessoa, outro tipo de tranqueira, na verdade eu estou citando poucos de muitos que existem, mas é também a pessoa excessivamente negativa também, esse é um tipo de tranqueira, você chega do lado da pessoa, o pessimismo extremo, tudo vai dar errado, tudo, nada é bom para ela, ela é sempre vítima, né, e a outra pessoa também é a pessoa que é o tipo de tranqueira que eu não gosto, que é a pessoa da confusão, tudo... Fofoca? Tudo na vida dela, tudo é intriga, tudo é intriga, tudo é ironia, tudo é uma pessoa que não é saudável, assim, de você conviver com ela, né, você vai, você sempre conversa com a pessoa e você sai ruim, sabe, você sai com o pensamento assim, meu Deus, eu estou meio mal, mas não sei porquê, porque isso é ter contato com a tranqueira, uma pessoa que está vivendo fora da época dela, fora da razão.